Por exemplo, é... Vou botar outro óculos. Opa! Agora é isso aí? Isso é uma abacaxi? É, abacaxi. Ô Narcisa, quando eu fui na tua casa, a casa dela é muito bonita. Ela tem um apartamento do Copacabana. Você é um amor, obrigada. Do lado do Copacabana. E ela recebe sempre muito bem. A Narcisa é uma pessoa maravilhosa. Obrigada, eu sei que é um amor, eu amo você. Ele é muito educado. E aí eu fui fazer uma matéria com ela. E aí eu fui no armário dela. A Narcisa, ela compra assim, quatro sapatos iguais. Igual a você. Cinco vestidos iguais. Lembra disso? Você falou que a gente é algo em comum. Eu tenho marido de comprar camiseta igual. Eu também. Mas você tem vestidos todos iguais. Você é uma maluquice, que eu gosto tanto, que eu quero ter vaso, e perder um, já tem outro. É isso aí. Depois você não quer nem mais ver aquelas porcarias. Eu tenho isso também. Às vezes eu penso assim, pô, por que eu não comprei duas nessa calça? Agora ela acabou e eu não encontro mais uma. Isso é um toque ou você fica com medo que aquele vestido você não vai encontrar mais? Acho que é toque. Porque eu vi lá, quatro vestidos iguais. Eu vi cinco sapatos iguais. Tem uns 10 iguais. Tem uns que você nunca nem usou, né, cara? É uma loucura, cara. É uma loucura. Ai, que loucura. A loucura não tem cura. Ai, que cura. Vamos desapegar, vamos vender. Ai, que desperdício. Pelo menos que você vai comprando, vai acumulando, acumulando. Não é isso? Mas depois você dá, não dá, não? Depois eu dou óculos. E vai trocar o óculos. Você tem que doar depois, né? Você tá trocando o óculos. A cada hora... São quantos óculos, Vera? O que que tá acontecendo? Você tá lançando... Eu amo o óculos. Eu vou lançar minha linha de óculos em breve. E vai, eu vou estar anunciando aqui, olha. Deixa eu passar. Eu tô anunciando hoje aqui com o Sérgio Manando e meu outro amigo, o Rabelo. Renato e o Rabelo. Que eu tô anunciando que eu vou lançar uma linha de óculos. Ai, que loucura. Olha, que loucura. Isso aí. Eu gostei desse óculos. Esse óculos aí, você comprou. Esse é chique, hein? Bota aí pra você. É psicodélico, né, rapaz? Esse é chique o bicho, aí. Ele, pô, parece um cartaz, assim. Parece um painel de teatro, né? Ah, sim, tá bonito, rapaz. Aí, gostei desse óculos aí, né? Tô bom, hein? É bonita, né? Bonita. Esse aqui é presente pra mim, esse aqui? Não, porque eu ganhei. Esse aí é estiloso, é futurista. Esse aí eu tenho que ter. Deixa eu ver. Ah, olha, tem várias cores. Que loucura, hein, cara? Esse é... Poxa, é batida, cara? O que você gostaria de enxergar com esse óculos que você nunca enxergou na vida? Ah, gostaria de enxergar. Essa foi profunda, hein? Essa foi. Essa é pra tu pensar, hein? O que você gostaria de enxergar com esse óculos que você nunca enxergou na vida? Enxergou na vida, na vida. Gostaria de enxergar tudo mais claro, mais simples, mais certo. Então é só tirar, porque o óculos é escuro. Esse óculos é escuro. Se você quer ouvir mais claro, é só tirar. Não, mais claro, é mais, sabe, verdadeiro. Você é uma mulher de verdade. Eu sou. Você acha que você já mentiu mais na tua vida ou falou mais a verdade? Mais a verdade, certamente. Mas algumas vezes já mentiu? Já, já menti também. Conta uma mentira pra gente, assim. Ah, não lembro, mas eu já devo ter mentido. Já coisas assim que não fez mal. O que, por exemplo? O que, por exemplo? Ah, tô dormindo e tô acordada. Tipo, meio-dia eu falo... Tesco especial. Tinha pequena. Tinha ceis lines.